Como curar os unheiros naturalmente Unheiros são incômodas e dolorosas inflamações que ocorrem na pele ao redor das unhas tendo como causa principal as unhas encravadas e sendo muitas vezes acompanhadas por inflamações na região Nesse vídeo explicaremos quais são os principais sintomas e suas possíveis causas E mais, compartilharemos alguns remédios naturais e caseiros para tratar o problema sem complicações compostos por ingredientes muito comuns em nossa cozinha tais como limão, sal, tomilho, cebola, ovos ou cenoura Confira Principais sintomas Quando observamos a pele ao redor da unha ficar avermelhada ou inflamada Dolorosa ao tato Em algumas ocasiões com acúmulo de pus na região Podemos ter basicamente a certeza de que trata-se de um unheiro Possíveis causas Os unheiros podem ter uma ou várias causas Dentre eles encontramos Crescimento excessivo da unha Crescimento anormal da unha Ferenda causada por uma unha encravada Sapato inadequado que pressiona muito o dedo dos pés Excesso de suor Traumatismos e doenças de pele Infusão de tomilho O tomilho é uma planta medicinal com múltiplos benefícios Dentre eles o de ajudar a combater infecções, inflamações e amenizar a dor Tais propriedades o tornam um remédio natural ideal para tratar unheiros Para usar o tomilho como remédio natural Basta preparar uma infusão com uma xícara de água e duas colheres de sopa de tomilho Ferver por 5 minutos e quando estiver morna Mergulhe o dedo afetado durante 5 a 10 minutos Repita o procedimento várias vezes ao longo do dia Limão e sal Com estes simples ingredientes Será possível obter um tratamento efetivo Faça um buraco e meia parte de um limão Enche esse buraco com um pouco de sal marinho E coloque o dedo com o unheiro no local Deixe o dedo repousar no limão e sal durante 20 minutos E repita o processo diariamente Até que o unheiro esteja curado Tanto o limão quanto o sal atuam como desinfetantes E trabalham para desinflamar o local Cataplasma de cebola A cebola é um grande anti-inflamatório Usado para tratar múltiplas doenças Nesse caso Ela pode não ser útil se aplicada de uma maneira bem simples Cozinhe uma cebola Amasse-a bem A partir desse procedimento Você obterá uma espécie de pasta Coloque a pasta ainda morna em uma gaze E aplique-a sobre o dedo afetado Deixe a região coberta Para que o remédio atue por pelo menos 2 horas Cataplasma de cenoura Com opções tão efetivas Podemos escolher um ou outro dos remédios naturais citados Segundo os ingredientes que tenhamos em nossa cozinha Para fazer o cataplasma de cenoura Usaremos os mesmos ingredientes E o mesmo procedimento usado Para preparar o de cebola Porém, substituiremos a cebola pela cenoura Nesse caso A cenoura Além de nos ajudar a eliminar o unheiro Também revitalizará a pele infectada Para isso Seu cataplasma deve ser aplicado 3 vezes ao dia Durante 15 minutos pelo menos Clara de ovo Com a clara de ovo É possível preparar E muito rápido Um remédio que apresentará excelentes resultados Se usada com frequência Se usada com frequência Até que ocorram melhorias Basta bater a clara de um ovo E aplicá-la na região afetada várias vezes ao dia A clara pode ser conservada na geladeira Por até 3 dias É possível prevenir os unheiros? A resposta é sim A resposta é sim É possível prevenir o surgimento de unheiros Basta seguir as seguintes dicas Mantenha as unhas sempre bem cortadas e uniformes Considerando também as cutículas E usando habitualmente uma lixa Para não deixar pontas Evite calçados muito apertados E opte por aqueles que respeitem a forma natural de seu pé E que além disso Não contribua para a transpiração excessiva Evite preferencialmente sapatos de salto alto Caso você tenha sofrido algum trauma no pé Uma pancada, uma unha encravada, etc Tratar com remédios naturais Mesmo que aparentemente não seja algo grave Hidrate as mãos e pés Regularmente com cremes próprios para isso Que contenham vitamina E Você também pode optar por óleos vegetais Se além de um trauma Há fungos na região Aplique diariamente uma gota pura De óleo essencial de árvore e do chá Que é um poderoso antifúngico Recomendação Se o unheiro apresenta infecções E elas não regridem com os tratamentos sugeridos Procure um médico com urgência E evite complicações que podem ocorrer por descuido Mesmo que não sejam frequentes Tais como a queda da unha Abscessos Inflamações estendidas a outras áreas E dentre outros Gostou das informações? Se você gostou Curta o vídeo Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área É fundamental para uma boa saúde E compartilhe com seus amigos Tchau.